Boa, aqui é o Mick, trazendo aqui mais um vídeo de Dying Light. Tô fazendo aqui um modo co-op com o Merlin, do canal Merlin BR. E vamos ver o que dá pra fazer nesse mundo vasto aí. Vamos fazer alguma missãozinha, algum desafio. Vamos ver como é que vai ser. Mas vai ser bem legal. Bora lá! Bora lá, vamos... Vamos dar um rolezinho pela cidade, né? Eu tô um pouco mais à frente dos outros. Que eu já tenho o cabo, o gancho, na verdade. Parece que eu... Eu não sei se os outros players aqui já zeraram. Mas eu zerei já o modo campanha. Mas tem muitas sides pra fazer. Muita, muita missão ainda que eu deixei pra trás. Eu terminei a história, mas... Continuei jogando... O personagem já mais evoluído. Percebi que tem muitas missões sides que... A história até... Pô, é tão boa quanto a história principal. Até algumas melhores, assim. Muito louco mesmo. Acho que a gente já traiu a atenção aí dos zumbis. Tomar cuidado que agora vai vir aqueles corredores que... Puts. É foda. Seguindo aqui... O melhor lugar pra sair aqui é pelo... Pelo teto. Também tem uma visão mais ampla do... Do ambiente, né? Porque a gente já atrai um monte de zumbis. É, até que tá tranquilo. Vamos fazer uma matança aqui. Eu acho que tem umas coisas mais divertidas é... É matar zumbi nesse jogo. Tem muitas formas de fazer isso. E todas, todas são divertidas. Depois, quando você tá com o personagem mais avançado, assim... A diversão só amplia. Inacreditável. Eu tenho um golpe e que eu tô no ambiente alto. Eita! Voadora animalesca, mano. E eu pulo de cima do carro e já enfio espada no peito do zumbi. É muito foda. Eita! Essa voadora também é engraçada. Puts, esse cuspidor aí, desgraçado. Ele tira muita vida com esse cuspe nojento dele. Vai, zumbi. Já era. Nossa! Parece que ele pisou no zumbi. Menor que eu joguei ele. Vamos explodir uns zumbis, né? Coisa mais divertida que isso. Puts, você ver o zumbi voando é... Sensacional. Vamos jogar esse bujãozinho. Nossa senhora! Vamos ver. Olha. Vamos ver. Agora sim, hein? Uou! Que beleza! Que beleza! Muito bom! Vamos lá! Nossa! Voadora dupla! Ah! Tá regando agora? Ah! Nossa! Arranquei a perna do cuspe do zumbi. Na verdade, esses são os infectados, né? Sai, desgraça! Filha da mãe! Ah! Que beleza! Explodir a cabeça do zumbi é... Sensacional! Eu não sei se eu ia ter esse mesmo sentimento na vida real. Se caso acontecesse um apocalipse zumbi. Mas, no jogo, é foda. Saiu uma nova atualização? É, melhorou o desempenho. Desempenho. Finalmente aí, consegui me comunicar com o Merlin. Tava difícil a comunicação antes. O chat de voz do jogo é meio bugado. Dá umas cortadas. É bem... Bem... Zoadinho. Tem que melhorar isso em alguma futura atualização. Cadê o outro maluco lá? Vamos ver se a gente faz aí algum desafio, alguma missão. Vou juntar lá com meus colegas de apocalipse. Tentar ver se faz algum desafio aí no co-op. Nossa, eu pulei por cima do cara. Vamos tentar ver aí algum objetivo nesse fim de mundo. O gancho? É uma skill de jogo. É, o gancho é uma skill. Mais pra frente libera. Voltar pra base aqui. Tem as missões. Dá pra fazer algum desafio. Procurar, né? Tem muita coisa aqui nesse ambiente pra achar. Eu sou o Batshot, guarda da torre. Você tá ficando bem famoso por aí. Valeu. O que eu posso fazer por você? Tô instruindo novos recrutas em técnicas de combate contra mordedores. Como você sabe, a maioria das pessoas não tá acostumada a lidar com adversários sem a mínima noção de segurança pessoal. Os riscos podem ser grandes. Então, eu queria te convencer a dar uma demonstração. Eu vou gravar com uma câmera e usar isso pra treinar runners, guardas e sentinelas. Qualquer um que quiser ficar seguro. Seria uma grande ajuda e pode salvar muitas vidas. Ah, eu não tinha feito essa missão ainda. Ah, esse é o desafio. Gostei da ideia. Vamos ver o que eu posso fazer. Mara quantos de... Tem que fazer nada aqui. Tem que ter que matar os caras. 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 Nossa, vai aí. Caramba. É... Tem que matar os caras. Tem que ter que matar... Tá. Não tem que matar. Está a quarenta. Nossa desafio é difícil demais As pessoas precisam sobreviver Talvez você precise de um pouco de descanso Vamos mais uma Que descanso nada Vamos nessa Que beleza Vamos, zumbi bom é zumbi morto Nossa senhora Correr É muito zumbi pra pouco tempo Achei que tá desgraçado A cabeça dele Corre Vamos Falta 10 segundos Vai, vai, vai Travou aqui Bom Isso foi muito foda Conseguimos aqui Acho que já vou encerrando aqui Agradeço ao Merlin do canal MerlinBR Pelo co-op Foi muito divertido, curti demais Bom Se inscreve no canal quem não tá inscrito Deixa o like aí no vídeo se gostou E também conhece aí o canal do MerlinBR Muito bacana Com vários gameplays muito legais É isso Forte abraço pra todos Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri